Como a tecnologia e a cultura da inovação podem ser incorporados como ferramentas no processo de ensino e aprendizagem no dia a dia da educação brasileira. Essa foi a grande mensagem passada no terceiro seminário e feira de inovação promovido pelo Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o EasyTech, que ocorreu no último dia 23 de setembro no auditório da instituição. Nós ainda estamos ensinando nos diversos níveis da educação como ensinávamos quase que como lá em 1543. Um professor no púlpito e os alunos fingindo que estão aprendendo ou estudando. Esse seminário que nós estamos fazendo, por exemplo, ele foca muito isso. Como que a tecnologia, a inovação, tudo isso que a gente vê como os games, como os meios de comunicação eletrônica, como que isso pode ajudar em melhorar a dinâmica dessa relação que tem entre o professor e o aluno, ou seja, entre o ensino e o aprendizado. A nossa filosofia é essa, é de que os nossos alunos, ao saírem, assim que se formarem, tenham condições de, nas indústrias, nas empresas brasileiras, apresentarem uma proposta nova, realmente levarem a inovação como sendo algo que a gente deve tratar com muito cuidado e é provavelmente a nossa forma e a forma do mundo todo sair da crise. O Isitec tem como mantenedor o CESP, representado no evento pelo presidente Murilo Pinheiro, que foi convidado a participar na abertura do seminário. O Isitec tem um papel fundamental. Primeiro é a ideia do sindicato de lançar uma escola, uma escola padrão para a sociedade brasileira. Depois é fornecer um nível de estudo de excelência, aonde o profissional, quando sai daqui, tem espaço para trabalhar em todos os locais. Então, o sindicato tem o Isitec como a menina dos olhos, aonde ele entende que é a contribuição que ele está dando para a sociedade brasileira. Ferramentas e materiais para desvendar o universo, demonstração de elementos óptico-mecânicos, harmonização do físico e do digital no ensino, gamificação e conceitos e aplicações de tecnologia da impressão 3D foram temas abordados em palestras e oficinas ao longo de todo o seminário. A educação, em particular, é algo que não pode ficar estagnado. Então, quando se pensa em educação, tem que pensar no desenvolvimento de pessoas que são capazes de realizar essa inovação no futuro. Quando a gamificação conversa com a escola, ela sai totalmente do ensino tradicional, ela pensa realmente em tornar um ambiente melhor, tanto para professores quanto para alunos. Os alunos são motivados a trabalhar em grupo e o professor acaba trabalhando como um auxiliador aos alunos, fazendo uma espécie de assessoria e ajudando-os a se desenvolver. Além disso, alunos do curso de Engenharia de Inovação do EasyTech apresentaram um aplicativo desenvolvido ao longo do curso e que foi criado com o objetivo de auxiliar jovens empreendedores a organizar, desenvolver e proteger suas ideias de empreendedorismo. Na verdade, ele é um aplicativo que auxilia o jovem inovador a organizar sua ideia, dando técnicas e métodos de desenvolvimento para a pessoa aprimorar a ideia em si e também dar métodos para ele conseguir proteger a ideia. Você tem várias pessoas fazendo projetos inovadores e tudo mais, por que não ensinar técnicas para elas organizarem para depois aplicar a propriedade intelectual? Então, o método do Design Thinking que a gente aprende no EasyTech que serviu para a gente orientar as pessoas até elas chegarem ao objetivo final, que é o que a cartilha do NIT apresenta, que é sobre a propriedade intelectual. Para desenvolver o aplicativo, os alunos do EasyTech contaram com o apoio do Núcleo de Inovação Tecnológica do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação, o NIT Mantiqueira. Em um dos seminários que a gente fez em conjunto aqui com o EasyTech, houve a ideia, inclusive foi o seminário de lançamento das cartilhas impressas sobre inovação, proteção de propriedade intelectual. Surgiu aí uma iniciativa dos próprios alunos da gente transformar isso para a MOBLE, ou seja, dar movimento aos personagens da cartilha, ao texto da cartilha, onde tanto o pessoal de ensino fundamental como o ensino médio, e mesmo o pessoal de graduação pudesse acessar através de celular, através de um game. Para saber mais sobre este e outros assuntos, acesse o nosso portal na internet.